Olá, mais uma vez estamos juntos e desta vez nós vamos ter a oportunidade de mergulhar e praticar uma meditação muito, mas muito especial. Essa meditação, ela foi levada para os Estados Unidos pelo Yogi Bajam e a partir daí foram feitos muitos estudos sobre essa meditação. A Universidade da Califórnia, que é muito conceituada, a Universidade da Pensilvânia, passaram a acompanhar e viram que essa meditação abre a mente de uma maneira muito especial. Então, eles passaram até a usar como preventivo de Alzheimer. Várias instituições de Alzheimer nos Estados Unidos passaram a recomendar essa meditação, mas ela tem exatamente essa capacidade de abrir a nossa mente em termos fisiológicos, neurais, mas também em nível emocional. Isso significa que os limites que a gente acaba colocando na nossa mente, que nos impedem de ter uma vida mais feliz, são aquelas crenças que sobem aqui do praxe solar e vão para a nossa mente e congelam os nossos neurônios e a gente vai perdendo a percepção da vida, que a gente pode traduzir como falta de memória, né? Que vai perdendo as interligações porque as crenças, elas são limitantes, elas criam muros entre os próprios neurônios e aí resultado, eles acabam não se comunicando devidamente, não se multiplicando, porque a vida é como os rios que vão para o mar, né? Nós precisamos que as nossas sinapses, elas têm muitas, muitos efluentes, né? Elas têm muitas combinações para que a gente perceba toda a sutileza da vida. A sutileza da vida, ela precisa de muitas conexões para ser percebida, senão nós só vemos o óbvio, nós só vemos as coisas, a dureza da vida e o coração também vai ficar duro. Então, esta conexão, esta meditação através de, nós vamos fazer quatro conexões, ela abre inúmeras possibilidades. Primeiro ela vai abrir, vai abrir aqui as nossas glândulas que estão na cabeça, a pituitária principalmente, ela vai melhorar a corrente sanguínea, ela vai melhorar os fluxos todos de informações que a gente tem dentro de nós. Só que ela vai trabalhar essas informações de uma maneira, digamos, saudável, né? As informações vão correr por nós de maneira mais iluminada, que tenha mais a ver com tudo. Então, grande possibilidade, grande possibilidade, você ganhou agora, porque você vai conhecer uma meditação que é simples de fazer, mas grande profundidade, ela trabalha a nossa mente. Então, assim, a gente vai passar a ter muito mais gestão de si próprio e vai estar muito mais ligado ao do que o nosso eu superior do que o nosso ego, do que o nosso eu inferior. Esse yogi, ele derivou, ele meditou, e essa meditação ele veio através do mantra Satinam. Vamos fazer seis vezes. Satinam, 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 Satinam. Satinam, Satinam, Satinam nos conecta com o nosso eu superior, nosso eu verdadeiro, a verdade do nosso ser. E ele derivou daí, ele derivou daí a esta meditação a partir a partir das emanações, das emanações deste mantra, ele criou em quatro partes, nós vamos trabalhar fazendo conexões com as nossas, com os nossos dedos, porque cada um desses dedos, eu estou colocando aqui um cronômetro digital aqui do lado, para que a gente possa cronometrar, quando você fizer, você pode me acompanhar e depois você faz o tempo que você sentiu aqui, mas eu preciso passar para vocês o tempo, o tempo real, o tempo real, o tempo real. Então, deixa eu só deixar ele preparado. Nós vamos, então, de Satinam, ele derivou, Sat-ta-na-ma, 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 só que nós vamos trabalhar cada um, cada sílaba, numa conexão da nossa mão. Então, nós vamos fazer com a mão direita. Então, nós vamos, vamos lá, nós vamos dizer Sat-ta-na-ma, é isso que eu vou virar um pouquinho para lá, para ver o cronômetro, tá? Então, para a gente ter na gravação o ritmo que precisa ter. Nós podemos fazer o curto, que nós vamos fazer aqui, o curto, o médio e o grande. Você pode fazer até 30 minutos, tá? Então, o que nós vamos fazer é o preventivo, então, nós vamos estar trabalhando. Se você tem alguma pessoa na família já com Alzheimer, você faz o dobro do tempo do que nós vamos fazer agora, ok? Então, é Sa-ta-na-ma, ainda não estamos fazendo, né? Na-na-ma, eu vou esticar um pouco mais cada um. Ma-na-ma, bom, aí eu fiz falado. Depois, segunda parte, nós vamos fazer sussurrado. Sa-ta-na-ma, E a terceira parte nós vamos fazer silenciosamente. Por isso que eu preciso olhar o tempo, né? Porque quando a gente faz no silêncio, a gente voa e aí vai perder o tempo. Principalmente no silêncio, né? Se vocês fecham os olhos, eu vou olhar para o cronômetro ali, eletrônico, que eu vou instalar no meu computador. Está instalado. Aí depois que nós fizemos isso, foi para o silêncio. A gente volta no sussurro e depois na voz alta. Isto é uma vez. Só que enquanto nós fazemos cada um, nós vemos visualizar a luz dourada entrando aqui no chaca da coroa e saindo pelo terceiro olho. Então ela entra e sai. Faz aqui uma curva e sai. É só isso que nós temos que fazer. Tá? Então essa é a sequência que nós vamos fazer. Antes disso, vamos nos preparar fazendo seis respirações. Então coloque-se aí num lugar onde você esteja sentado e sentado confortavelmente. Pode fazer deitado? Pode. Mas o perigo é você dormir no meio e não completar. Não completar a sequência, tá? E aí tem que começar tudo de novo. Não pode cruzar as pernas. Coloque a coluna ereta. Ah, você pratica yoga. Ótimo. Então faça o meia lotus. O meia lotus é sobrepor as pernas, mas não cruzá-las de dentro para fora. Ok? Vamos fazer seis respirações. Inspiramos e soltamos pela boca. Sempre a gente se inspira menos e solta mais. Vamos lá. Eu vou contar uma, depois duas, então. Dois. Três. Quatro. 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 Cinco. Seis. Pronto. Então vamos lá? Só relembrando. Fazemos em voz alta, depois sussurrando, depois em silêncio. Voltamos sussurrando em voz alta. Isso é uma vez. Ok? Você pode fazer esse ciclo, muitas vezes você quiser. Visualizando. Aqui no topo da nossa cabeça, entrando uma luz dourada e saindo dessa luz dourada pelo terceiro olho aqui no meio das sobrancelhas. Ok? Se você se atrapalhar, junto comigo eu não consigo esquecer de visualizar, tudo bem. Depois você faz de novo. O importante é você dominar a técnica da sequência. Vamos lá, peraí, deixa eu segurar aqui o mouse com a mão esquerda, porque nós estamos fazendo com a mão direita, para iniciar, então vamos lá, então ó, primeiro o arco é do dedo, é a sequência, então é fácil, então vamos lá, fecha os olhos para sentir, asá. E aí 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 Regressiviriririr. Tá 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 Na 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 Sa 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 Tá 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 Na 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 Ma 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 Tchau, tchau. 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 o que você sente. O que você sente? O que você sente? O que você sente? Entrando pelo topo da cabeça e saindo pelo terceiro olho. É isso. Respire antes de começar. Fizemos rápido. Fizemos em sete minutos. Pode fazer o dobro disto ou 30 minutos até. Se você tiver alguém com o zayma, então faça o dobro desse tempo. E aí, para facilitar, você não fica tão tempo em cada nota, em cada sílaba. Você pode fazer menos e mais vezes, tá? Com outra pessoa que já esteja com a debilidade, né? Então, você faz... Isso você faz seis vezes para dar o mesmo tempo, né? Aí faz seis vezes, é uma vez falado, uma vez sussurrado, uma vez em silêncio, uma vez sussurrado, uma vez em voz alta. Isso é uma vez, né? Aí você faz para dar seis, sete minutos, primeira vez. Se a pessoa já estiver com o zayma, então você faz doze minutos, ou treze, ou quatorze. Ok? Foi uma honra compartilhar esta prática, esta vivência tão poderosa e tão necessária. Nos dias de hoje, os mestres têm nos dito cuidado com a debilidade mental. Então, todas as influências que vêm é para tirar a nossa capacidade mental de sentir de verdade, pensar de verdade, enxergar de verdade e de ouvir de verdade. Isso está sendo bombardeado nos nossos neurônios, criando barreiras, criando cortes de energia. Então, todos nós estamos sofrendo esse ataque. É um verdadeiro ataque. Então, a gente tem que tomar vários cuidados. Todos os mantos que nós damos, as conexões, são para nos proteger dessas energias. Isso aqui é extremamente específico, né? Então, você pode fazer, ou seja, está sentindo, está dificultando a memória, etc., você pode fazer. Foi uma honra estar aqui com a sua atenção. Até o próximo reencontro. Tchau.